Seu que fez um fake pra me seguir Não se conformou que eu tô bem melhor sem ti Eu já falei que não, eu não volto atrás Eu já te amei, hoje eu não te amo mais Agora eu tô em outra, o seu tempo já passou Você vai morrer tentando resgatar de novo o meu amor Não volto, fake Estalqueia meu perfil Pra tu ver que eu tô bem mais feliz Pra tu ver que eu tenho um novo amor Que curou a cicatriz que tu deixou Agora eu tô em outra, o seu tempo já passou Você vai morrer tentando resgatar de novo o meu amor Não volto, fake Estalqueia meu perfil Pra tu ver que eu tô bem mais feliz Pra tu ver que eu tenho um novo amor Que curou a cicatriz que tu deixou Não volto, fake Não volto, fake Não volto, fake